E pra quem gosta de um forró animado? É, hoje tem. Hoje tem. Quer ver o recadinho? Pode aí. Fala, galera. Aqui é Bruninho da Banda Sopra Xemegal. É quinta-feira agora, nessa festa do feriado. Nossa festa de 20 anos lá na URD Brasília, tá bom? Contamos com a presença de todos vocês a partir das 21 horas. Com várias participações, vários amigos. A festa lá não tem hora pra acabar. E tome forró! Loucura total no cabaré É cachaça e cabaré Só três homens e dez mulheres Balança, meu fim! Tchau! Isso é só pra chamar, galera! Tô gostando, hein? Se estou com dinheiro no bolso Tchau pros meus problemas Segundar tudo de novo A mulher ligando e eu não atendo, não O meu nome é bagaceiro e sobrenome confusão Não perturbe Eita, que delícia! Olha, ô Sassá, eu adoro o Sopra Xemegal. Eu também. Eles estiveram aqui com a gente um dia desse, botar todo mundo pra dançar. Uma delícia! É isso mesmo. Então hoje tem. O povo pode aproveitar a véspera de feriado, né? Então se joga aí no pop. Chama seu par. Pra comemorar. Ah, é. 20 anos do Sopra Xemegal. E terão vários convidados especiais, viu? Marca aí na agenda e se joga. Eita, bora, bora!